A Paz A Paz A Paz Sobre o povo De Deus Ainda que os montes Se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo Pareça falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja Paz Desde o céu Haja Paz Sobre o povo De Deus Haja Paz Desde o céu Haja Paz Sobre o povo De Deus Real fortaleza Que não se abalará Jesus Jesus Veio em nós Construir Em Deus Nossa crença Fundada Está Aguardamos Glorioso Por vir Haja Paz Haja Paz Desde o céu Haja Paz Sobre o povo De Deus De Deus De Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL